Segundo a CEINFRA, as obras nos trechos que foram danificados com a forte chuva da última quinta-feira na Marginal Botafogo estão a todo vapor. As máquinas da Prefeitura trabalham duro para consertar parte da Marginal, que foi levada com a força da água. O trânsito no trecho que vai da Avenida Independência até a Avenida Anhanguera, nos dois sentidos, continua interditado. Por enquanto, apenas esse trecho, que fica embaixo da ponte da Avenida Anhanguera, foi liberado no final de semana. No local onde o trânsito ainda está interditado, agentes da SMT estão orientando motoristas sobre os desvios. Nós estamos aí com o desvio que está margeando a Botafogo, mas existem opções em um ângulo maior, em uma distância maior. Exemplo da 5ª Avenida, Avenida Goiás, que as pessoas possam estar usando e aí sim estar atafegando com maior tranquilidade e com menos transtorno.